E aí galera do YouTube Catando aqui uns limãozinhos Ó Eu e minha filha Dá um oi aí filho Catando uns limãozinhos Deu uma gaia Uma gaia de limão aqui Deu quatro sacos Graças a Deus Ainda tem mais limão lá ó Chegar mais perto Ainda tem limão Pra nós Tirar Vamos tirar só pra semana agora Que nasce mais Graças a Deus Tanto limão Agora vamos levar pra ali Pra cima Pra arrancar a banana Os pezinhos de banana Graças a Deus E passando por aqui Pra avisar Que dia 20 Ou dia 21 Vou cumprir a Que eu prometi pra vocês Eu bebei os 30 ovos Então Se inscreve no canal Deixa seu like Dá um joinha aí ó Agradecer Que eu sou novato Nesse negócio de YouTube Mas Vamos aí Eu vou fazer uns vidinhos bons Pra vocês Se vocês gostaram E é assim No campo Né minha filha? É Você fala o que pra eles? Pega aí Se inscreve no canal Se inscreve no canal Valeu Dia 20 Ou dia 21 Vou cumprir a minha palavra Beber uns 30 ovos E se vocês gostar Vamos bater pelo menos Uns 400 Escritos aí Tá certo? E depois do ovo Vai ter mais E mais Pra eu cumprir Entendeu? Valeu Fica com Deus Deus Esteja junto com vocês Muito mais Tchau